Mas tem um cara que tira o meu sono Tem um cara que Eu começo a falar nele e meu coração palpita Eu odeio esse cara com todas as minhas forças Eu durmo e acordo pensando No mal que esse cara me fez E fez pra minha família Eu canalizei nele todo o ódio que eu nunca tive na minha vida Ele se chama Jair Bolsonaro Eu só espero que esse inferno acabe Porque eu tive Covid, vocês sabem A gente perdeu familiares E eu tenho pra mim que A situação podia estar muito diferente Eu não consigo ver uma frase desse cara Sem desejar, eu nunca desejei o mal pra ninguém Esse cara me faz ter pensamentos inimagináveis Não sei se as pessoas vão concordar ou não Eu juro pra você Juro pra você Que eu respeito Quem votou nele nos minutos Existiam As pessoas foram levadas a isso Os meus pais votaram nele Mesmo eu não gostando Mas a gente respeita A gente vive numa democracia Hoje Quem defende esse cara Eu não respeito Eu não aceito Eu não respeito E eu não quero contato Quem hoje defende esse cara Eu não tenho E aí